Pessoal, três instrumentos de cordas diferentes um do outro. Esse aqui é uma espécie de cítula, meio misturada com braguinha. Pessoal, três instrumentos de cordas diferentes. Pessoal, três instrumentos de cordas diferentes. Pessoal, três instrumentos de cordas diferentes. Pessoal, afinada em rio abaixo. Pessoal, três instrumentos de cordas diferentes. Pessoal, três instrumentos de cordas diferentes. Pessoal, três instrumentos de cordas diferentes. Violinha de cravelha de pau também, afinada no cebolão. Pessoal, três instrumentos de cordas diferentes. Pessoal, três instrumentos de cordas diferentes. Amém.